Olá, queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro, é com grande alegria que damos início a mais um programa Educar para Crescer. Desejamos a todos vocês, amigos, votos de muita paz, de saúde e que vocês estejam bem em seus lares. Neste mês de julho que passou, nós comemoramos, lembramos do nosso querido autor, professor, historiador, pesquisador, trabalhador incansável da Seara Espírita, que foi Hermínio Correia de Miranda. E para falar sobre ele, que desencarnou no dia 8 de julho, e no ano passado foi centenário de Hermínio, a gente vai conversar sobre isso também, nós convidamos uma pessoa que vocês vão conhecer aqui, que é muito bacana, que tem um trabalho maravilhoso em Fortaleza, que é o Eduardo Lima. Ele é historiador, pesquisador, doutor em filosofia, coordenador do grupo de estudos Hermínio Correia de Miranda e também do projeto Memórias do Espiritismo. Sobre tudo isso e muito mais, nós vamos conversar com ele. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Boa noite, muito obrigado por generosa apresentação. Muito feliz de estar falando com os irmãos da cidade maravilhosa de todo o Brasil, Rio de Janeiro. Um grande abraço, estou muito feliz em estar aqui. Nós é que agradecemos a sua participação, você tem muito a contribuir com a gente a nos ensinar, falando de memória, falando de espiritismo e ciência, essa divulgação da nossa amada doutrina espírita, mas a gente vai deixar para conversar sobre isso daqui a pouquinho. Vamos antes então conversar sobre o professor Hermínio, sobre esse grande escritor que foi Hermínio Miranda? Vamos! Então, Eduardo, o Hermínio foi esse grande pesquisador, não é? Foi um colaborador também da revista Reformador da FEB, nos deixou mais de 40 obras publicadas, e eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre essa importância desse legado que Hermínio nos deixou. Olha, falar de Hermínio, antes de mais nada, é preciso entender Allan Kardec. Quando Allan Kardec, depois de muito pesquisar, olhando ali aquelas mesas, respondendo perguntas, as mesas flutuando, as mesas levitando, e depois de muito pesquisar, ele se convenceu que eram inteligências extracorpóreas, Sheila, ele escreveu, isso estou diante de um fato que pode revolucionar o conhecimento humano. Atenção, ele não disse que iria revolucionar somente a matemática, a filosofia, a física, a história, a sociologia, a biologia, psicologia, que, aliás, essas ciências ainda estavam se formando enquanto ciências, ali na segunda metade do século XIX. A constituição da sociologia, da filosofia, da sociologia enquanto ciência, por exemplo, vai ser o número do século XX, final do século XIX, mas voltando a Kardec. Quando Kardec diz que a duocrina espiritual iria revolucionar o conhecimento humano, o que isso significa? Em todas as áreas, o que isso significa? Simplesmente o fim do materialismo. Imagine os seus ouvintes e o público, a audiência da rádio, que tanto amo a Rádio AM, a minha voz está saindo na Rádio AM, eu que sou um apaixonado pelo rádio, então, depois eu vou escutar o meu rádio. Então, significa, Sheila, que a duocrina espírita teria que se confrontar com o conhecimento materialista, com a ciência materialista. E Kardec falou, isso é necessário. Por quê? Porque a duocrina espírita está fundada em elementos da natureza. Então, a reencarnação, a possibilidade de se comunicar com os espíritos, que é a mediunidade, a existência, obviamente, dos espíritos, da vida após a morte, tudo isso são fatos naturais que a ciência, um dia, segundo Allan Kardec, iria reconhecer. Só que, para a ciência reconhecer esses fatos, exige-se um trabalho por parte das pessoas que estão envolvidas com a duocrina espírita. E esse trabalho, Allan Kardec, disse também qual é. Pesquisar, trabalhar, divulgar e fazer com que a duocrina espírita dialogue com a ciência. Porque a duocrina espírita oferece respostas mais completas, mais racionais para todos aqueles problemas humanos que nós anteriormente acreditávamos pertencer à área do irracional, do místico, da teologia, da metafísica. Então, Sheila, quando Allan Kardec desencarnou, em 1869, o planeta Terra, o mundo, sofreu por mudanças excepcionais, extraordinárias. Depois de Allan Kardec, nós tivemos o nascimento, a cientificização das ciências humanas. Depois de Allan Kardec, o homem chegou à Lua. Depois de Allan Kardec, nós tivemos gêmeos como Freud e Jung. Depois de Allan Kardec, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Infelizmente, tivemos Hitler. Depois de Allan Kardec, nós tivemos regimes de exceção, tanto de esquerda como de direita. Depois de Allan Kardec, nós tivemos a física de Albert Einstein. Depois de Allan Kardec, nós tivemos a física quântica. E vamos voltar. Segunda Allan Kardec, todos esses conhecimentos necessariamente precisam também ser observados à luz da ducrina espírita. Por quê? Porque à luz da doutrina espírita, nós conseguimos alcançar chaves de conhecimento que vão nos permitir um olhar melhor. Aquele que Allan Kardec chamou de fé raciocinada. Aquele que Allan Kardec chamou de aliança entre a ciência e a religião. Só que, como é que nós podemos saber o que Allan Kardec diria sobre Freud, sobre Jung, sobre a Primeira Guerra Mundial, sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre os avanços da física, como é que nós podemos saber o que Allan Kardec diria se ele desencarnou em 1869? Então, é necessário que outros grandes espíritos se apropriem da fortuna crítica de Allan Kardec de forma inteligente, de forma racional, de forma, portanto, capaz de compreendê-la e fazer aquele que Allan Kardec nos diz que deve ser feito. Fazer a ponte entre a doutrina espírita e esses novos conhecimentos, essas novas perspectivas históricas, filosóficas, sociológicas, científicas do século XX e XXI. A partir daí, quem sai ganhando? Nós, a humanidade. Então, Hermínio de Miranda, eu acredito, foi um desses. Tiveram, obviamente, outros queridos trabalhadores, mas Hermínio de Miranda, que ano passado completou 100 anos, eu acredito que foi um desses trabalhadores, cuja obra, tendo como referência, sempre Allan Kardec avançou e nos permitiu, com mais de 40 livros, observar esses fatos do século XX e XXI à luz da doutrina espírita. Eduardo, que reflexão! Amei! Não só podia ser de uma pessoa que é historiadora, que nem você, filósofa. Acho que você fez um resumo maravilhoso, não só sobre a importância do trabalho do Hermínio, como todos aqueles colaboradores que nós temos e que trazem ali o estudo da doutrina espírita. Muito bacana mesmo, adorei. Adorei. Já vi que eu vou aprender muito contigo, viu? E sabe o que é bacana também, Hermínio? É que eu acho que os livros dele atendem a todas as idades, você não acha? Por exemplo, você tem diálogo com as sombras, que é um clássico, que dá para todas as pessoas estudarem um livro maravilhoso na Casa Espírita, mas também outros livros para as pessoas que estão iniciando, que nem Nossos Filhos São Espíritos. O que você nos diria, por exemplo, para a pessoa que está iniciando e sobre essa diferença que tem entre os títulos das obras de Hermínio? Olha, realmente, para mim, é impossível escolher um livro preferido do Hermínio, um livro predileto. Por quê? Exatamente por aquilo que você falou. Mas eu vou dar uma perspectiva para o teu público. Você que está em casa, me escutando na Rádio AM, você que está nesse momento aí na sua cama, no seu travesseiro aqui no Ceará, na sua rede maravilhosa, se você gosta de história, Hermínio de Miranda tem um livro para você. Se você trabalha com pedagogia, Hermínio de Miranda tem um livro que te interessa. Se você é da área da mediunidade, se você é da área da teologia, se você é um apaixonado pelo cristianismo primitivo, se você é um apaixonado pela psicologia, se você é um estudioso da psiquiatria, se você é Amy Young, Lacan, Freud, Hermínio de Miranda também tem uma série psicológica. Mas se você gosta de literatura, Hermínio de Miranda traduziu Grandes Espíritos, Charles Dickens avançou também pela literatura. Então, cada área dessas, há dezenas de áreas. Hermínio de Miranda avançou nesses campos de forma muito brilhante e humilde, humilde, mas de forma muito competente. E ele nos deixou, ele nos legou uma série de livros em várias áreas. Mediunidade, história, pedagogia, filosofia, teologia, cristianismo primitivo. Então, os clássicos, Diversidade dos Carismas, Diálogos com as Sombras, Nossos Filhos São Espíritas, esses clássicos, eles, por exemplo, Diálogos com as Sombras, devem ser lidos junto com umas oito obras que fazem parte do Hermínio, estudioso da Mediunidade, e na época dele nós falávamos, doutrinação, hoje em dia nós falamos, diálogo, conversar com os espíritos. O Hermínio não é só o nosso querido Divaldo Franco que tem a série psicológica. O Hermínio também tem a série psicológica dele. Atenção você que está nos escutando. Eu estou aqui me sentindo o radialista, né? Porque eu sou um apaixonado. Então, se você é um apaixonado por psicologia, psiquiatria, você vai ler A Memória e o Tempo, você vai ler A Alquimia da Mente, você vai ler Colomínio Espiritual. Então, o que a Doutrina Espírita tem para dizer, tem a dizer, diante de tantos sofrimentos mentais que nós vivenciamos, que os espíritos disseram que os sofrimentos mentais, as patologias mentais, iriam chegar muito, de forma muito intensa, nesses anos que nós estamos passando, e realmente parece que isso está acontecendo. Então, como é que esses sofrimentos mentais vão ser iluminados diante da reencarnação, diante de problemas de vidas passadas? Então, o Hermínio, ele tem a série psicológica, os estudos históricos do Hermínio, o que o Hermínio falou sobre Paulo, o que o Hermínio escreveu sobre Hitler, sobre Lutero, e o Hermínio também, ele é daquilo que os alemães chamam de viajante de olhos abertos. Quando acontecia algo relevante, uma descoberta, um evento, um fenômeno interessante, geralmente, ele escrevia um artigo sobre isso. Então, voltando para o cerne da questão, o Hermínio, ele atende muitas áreas, histórias, até sobre o autismo, ele tem um livro sobre o autismo, né? O livro dele chamado Autismo é um dos livros mais emocionantes e importantes, porque, inclusive, aqui no Ceará, aqui no Ceará existia, não conferia ainda se existe atualmente, uma associação de pais de autistas. Quando o Hermínio foi lançar o livro, se eu não me engano, em São Paulo, Hermínio Carioca, de Volta Redonda. E esse é Volta Redonda. Hermínio Carioca, eu olhei a atenção, então, poxa, Hermínio Carioca, quando ele foi lançar o livro, em São Paulo, se eu não me engano, Autismo, dezenas de pais, daqui de Fortaleza, foram para São Paulo, e na hora da fila, no momento da fila, poxa, eu vou ficar emocionado também, eles cercaram o Hermínio e começaram a falar para o Hermínio o quanto o livro foi crucial para a relação deles com os filhos. Então, se você tem um filho especial... Fica a dica. Nossa! Imagino que você lê um livro que apresenta uma perspectiva científica e também religiosa, entre aspas, unindo ciência com religião de uma forma raciocinada que você vai poder entender com aquele diamante, com aquela preciosidade que é a coisa mais importante da sua vida, que é o seu filho, que nasceu naquela condição, nessa encarnação. Então, o Hermínio foi cercado e diz o editor Alexandre Rocha que o Hermínio ficou tão emocionado, depois ele ali atendeu, depois ele foi para o hotel, ele passou horas ali chorando de emoção, lendo os bilhetes que ele recebeu dos pais. Então, o Hermínio é esse, historiador, e sempre com muita humildade, sempre com muita... Escrevia de forma acadêmica. E a escrita acadêmica, ela é necessariamente também humilde, porque a ciência reconhece os seus filhos. E o Hermínio era um homem humilde. É verdade, ele era um homem humilde. Ficou cinco anos nos Estados Unidos, que fez também com que ele aprendesse o inglês fluente e fizesse todos esses trabalhos de tradução. Era uma pessoa rica em conhecimento, que espírito maravilhoso, não é? Sem contar com a área social, toda a renda era sempre voltada para instituições filantrópicas, instituições de caridade, não é? Sim. Trabalho maravilhoso. E que, como você falou, pode ser estudado na casa espírita, pode ser estudado nas famílias, pode ser estudado na ciência, mas é um legado maravilhoso. Para quem está começando na doutrina? Para os nossos amigos ouvintes e os nossos amigos internautas também, quem está começando, quem está chegando agora na doutrina? Qual o livro que você indicaria? Olha, você tem que ler o livro. Eu li o livro dos Espíritos muito, muito, muito sério. Eu sei porque foi antes de eu fazer a primeira comunhão. e, na minha época, eu já não sou mais tão novinho, eu tenho apenas essa aparência nova, mas... Ele é novinho, gente. Mas eu devo ter lido a primeira vez o livro dos Espíritos, eu tinha uns oito, nove anos, no máximo uns nove anos. e me marcou muito, me marcou muito. A primeira pergunta, eu descobri que tinha um livro cuja primeira pergunta é o que é Deus? É, a mim é Deus. E não é satisfeito, oferecia a resposta. Então, algumas coisas me marcaram no livro dos Espíritos. Eu me lembro a sensação que eu tive quando eu li o livro dos Espíritos. E depois eu descobri que o que eu senti é regra, não é exceção. Quem lê o livro dos Espíritos e a de regra tem duas sensações. Primeira, isso faz sentido. Isso é racional. Segunda, segunda, eu já conheço isso de algum lugar, eu conheço isso. Isso não me é novo. Eu tenho a impressão que eu já tinha visto isso de algum lugar. Essas duas sensações, elas vêm ali ao mesmo tempo. Às vezes uma vem primeiro, às vezes a outra, geralmente ao mesmo tempo. Então, recomendo o livro dos Espíritos. Tem que ser lido. No Hermínio, recomendo, de acordo com o seu gosto, mas leia, leia a diversidade dos carismos, leia as marcas do Cristo. leia a mensagem esquecida. E aí nós vamos ter o Hermínio teólogo, o Hermínio hermenilta, o Hermínio que faz uma belíssima exegés bíblica, e o Hermínio, sobretudo, que resgata aquilo que todos os dias nós esquecemos, a mensagem do Cristo. A mensagem do Cristo. A simplicidade. É, e uma linguagem que toca o coração, né? Que fala de coração para coração. O Hermínio escreve como se estivesse ao nosso lado ali, conversando com a gente. É. Sem perder a profundidade, a meu ver. Isso. E o rigor. Isso. E, Eduardo, você conheceu a filha dele, né? Ana Maria Miranda. Como é que foi? Olha, eu estava... Assim, nessa vida eu não tive o privilégio de conhecer o Hermínio, mas o grupo de estudos Hermínio Corrêa de Miranda, nós fazemos anualmente a Semana Hermínio Corrêa de Miranda. Nós já fizemos três edições. Nós temos sete projetos, nós temos um canal do YouTube, um destes projetos é a Semana Hermínio Corrêa de Miranda. Eu vou dar uma resposta completa, tá? Na primeira semana, nós trouxemos o Alexandre Rocha, que depois eu falo dele. Alexandre Rocha, Alexandre Rocha, eu considero um dos grandes, grandes amigos... Considero não, foi um dos grandes amigos do Hermínio de Miranda, um dos grandes estudiosos do Hermínio de Miranda, é uma pessoa maravilhosa. Então, ele é o ex-dono da editora La Chatra, que publicou a maior parte dos livros do Hermínio, editou, conversou com ele, conheceu o Hermínio bem cedinho, e o Alexandre Rocha veio para a Fortaleza e me passou o contato da Ana Maria Miranda. Aliás, falou assim, olha, Eduardo, eu vou passar o contato de vocês para ela. Ok, passou. Depois eu dou mais detalhes sobre o Alexandre. Pois bem, tem muitas histórias para contar do Alexandre. Então, eu estava um belo dia andando aqui num bairro próximo à minha casa, quando o telefone toca. o número do Rio de Janeiro, o número do Rio de Janeiro atento. Oi, você é o Eduardo? Pois não, sou eu. Olha, aqui quem fala é Ana Maria Miranda. Eu quase caio para trás. Imagina! Fiquei parado, eu olhei para a minha esposa. Ah, que legal! A filha do Hermínio de Miranda está aqui do outro lado da linha dizendo que conhece o canal, querendo falar comigo. Então, ela concedeu a primeira entrevista em vídeo pública da vida dela, que foi para o nosso canal. Uma entrevista belíssima, emocionante, que ela chora, a apresentadora, a Caroline Teixeira chora, eu choro nos batidores. Uma entrevista maravilhosa, em duas partes, com mais de três horas de entrevista. Então, ela veio para a Fortaleza, uma senhora de mais de 70 anos, veio para a Fortaleza, participou da segunda semana do Hermínio, e ela veio com uma imensa generosidade, uma imensa gentileza. e eu posso chamá-la de amiga. Então, isso para mim, eu jamais imaginei conhecer a filha do Hermínio, jamais imaginei privar de alguma amizade dela. Então, para mim, é algo que sempre que eu falo, quase sempre que eu falo com ela, no telefone eu digo, olha, é um privilégio, muito obrigado pela atenção, pelo carinho. E ela deixou o material conosco, nada mais, nada menos, do que alguns objetos pessoais do pai dela, que nós temos aqui. Olha! Eu posso mostrar da próxima vez, desde canetas de ouro que ele usava, até a primeira máquina de escrever dele, até os últimos óculos, aqui em Fortaleza, com o apoio da nossa querida federação, do Estado do Ceará, FEC, nós vamos montar em breve um memorial Hermínico Redimiranda, que vai, obviamente, ser aberto ao público, e esses objetos não me pertencem, estão sobre a minha guarda, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais do homem, do pesquisador, e, sobretudo, que isso seja uma seta que aponte para Jesus. Então, que esse material possa ser útil, nesse sentido, nesse amplo sentido que vem desde Kardec, passando pelo Hermínio, indo até Jesus, revolucionando o conhecimento humano e a moral humana. Então, Ana Maria Miranda, essa pessoa generosa, e deu uma palestra maravilhosa, veio aqui em casa, assim, claro, e eu falo com ela, olha, tem que voltar para a Terra do Sol, porque ainda não levamos você para o camarão ali na beira da praia. Então, sim. Que delícia! Que maravilha! Nossa, eu fiquei com água na boca, a gente vai assistir, está no YouTube a entrevista com ela? Pois, para. Ah, legal. Você vai me dar o link depois, a gente vai colocar aqui, debaixo, aqui no YouTube. Parte 1 e parte 2. Parte 2 e parte 2. Que legal. E conta para a gente um pouco como é que é esse grupo de estudos, Hermínio Miranda, e eu vou também dar uma olhada aqui no... Já vou colocar aqui para o pessoal, e fala um pouco também sobre esse trabalho que vocês têm, sobre espaço memória, que coisa fantástica, esse trabalho que vocês estão fazendo, do resgate da memória, da doutrina espírita. Eu vou começar, eu vou começar da segunda parte, mas assim, nós somos um canal do YouTube, nós somos um grupo de estudo, e atualmente nós temos sete projetos, sete, já falei dois deles, Memórias do Espiritismo no Ceará, eu vou falar todos, Memórias do Espiritismo no Ceará, que são documentários que nós fazemos, documentários curtos, 20 minutos, 15 minutos, resgatando a história do Espiritismo, não só no Ceará, mas também já fizemos edição especial Pedro Leopoldo, com Chico Xavier, com John Halley, John Halley gravou para a gente em Pedro Leopoldo, indo lá nos locais, fazendo o circuito Chico Xavier, desde lá da Fazenda Modelo, até passando por todos os locais importantes, significativos para a vida do nosso queridíssimo Chico Xavier. Nós tivemos já uma edição especial Rio de Janeiro, gravada aí na cidade do Rio de Janeiro, em locais onde Bezerra não existiu, inclusive locais que eu acredito, perdoe, que muitos espíritas daí não conhecem, porque é pesquisa recente sobre o doutor Bezerra. Então nós fizemos esses documentários aqui no Ceará, por exemplo, nós descobrimos que um senhor chamado Barão, um barão, chamado Mung Vasconcelos, atenção, gente, antes de Allan Kardec, ele fez aqui no Ceará o experimento das mesas girantes com sucesso. Então, nós vamos no lugar, gravamos no local onde aconteceram esses eventos, nós fomos na casa onde o Barão de Vasconcelos fez as mesas levitarem, aí temos um apresentador, um apresentador, a Caroline Teixeira, o professor Corrêa, temos um locutor que faz a locução, temos entrevistados especiais, então esse é o projeto Memórias. Depois eu vou falar mais. Nós temos um projeto chamado Espiritismo no Mundo, já gravamos sete edições, falamos com dirigentes ou, enfim, trabalhadores espíritas do mundo todo, já fizemos Portugal, Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, e vamos esquecer de algum, enfim, e nessas nossas lives, é bacana, porque nós pedimos aos nossos convidados que eles filmem os seus centros, os seus trabalhos, o que é que eles acham que eles podem fazer, então nós entramos dentro do Centro Espírita, lá da Alemanha, lá de Portugal, eles nos explicam as dificuldades, as alegrias, nós temos um projeto que foi o primeiro projeto do nosso canal chamado Um Minuto para Saber, são apenas áudios, apenas áudios, que o objetivo inicial era disparar no WhatsApp, só que algumas rádios pediram, depois outras pessoas pediram, nós já temos cerca de 29 áudios falando o que é a mediunidade, quem foi Johan Kasper Lavater, quem foi Ian Stilson, quem foi Francisco Lorenz, então assim, o que são, o que foram os experimentos de escola, então nós, nós acreditamos que, nós acreditamos não, de volta, aquela questão, falar de nós mesmos, falar da gente é difícil, mas nós também somos um canal de divulgação científica, então, nós temos esse projeto, nós temos muito carinho e coincidentemente o último que nós fizemos foi o do Hermen de Miranda, Um Minuto para Saber, e o Hermen de Miranda, nós fizemos em um minuto o áudio dele, colocamos no nosso Instagram, e nós temos um projeto chamado Projeto em Entrevistas, e isso eu acho que foi o terceiro projeto do nosso canal, vou te contar uma história, eu tive a seguinte ideia, nós vamos pegar estudiosos, acadêmicos, cientistas, artistas, quem tiver em Fortaleza, a gente vai na casa, mas quem não tiver, nós enviamos as perguntas pelo WhatsApp, a pessoa se filma, respondendo as perguntas, envia para a gente, a gente é dito e sobra para o canal, só que eu duvidava se isso poderia dar certo, então, a pessoa além de ser entrevistada, ela vai se filmar, ela vai ter esse trabalho todo, não pode, as pessoas não têm tempo, enfim, e com essa perspectiva de nós termos um canal de valorizarmos grandes estudiosos, grandes trabalhos, principalmente da área acadêmica, geralmente, infelizmente, gente que não tem espaço, nós entrevistamos, eu senti que esse projeto ia dar certo, quando o professor, o doutor Érico Bonfim, lá do Canadá, quando ele estava fazendo o doutorado de sanduíche dele, atenção, gente, vocês, isso é uma coisa muito importante, um professor pesquisando, em uma pesquisa, em uma investigação de doutorado, com a Mélio, chamada Rosemary Brown, que supostamente, psicografava partituras de gênios da música. Então, para vocês entenderem a dimensão da coisa, a psicografia sendo investigada em uma tese de doutorado. Então, claro que a tese não era para provar, sustentar, que era efetivamente o espírito que psicografou a partitura, no caso Litz. O Érico é pianista, tá, gente? Pianista. Mas a tese dele conseguiu sustentar que o Litz é espírito, supostamente, a psicografia, através das mãos da Rosemary Brown, no mínimo, você tem que considerar que o estilo é muito, muito, muito próximo. Então, olha aí, olha aí a ciência através de uma psicografia, de um gênio da música desencarnado, começando a, chamando a atenção. Eita, alguma coisa aí. E o Érico fez tudo isso e nos mandou uma entrevista gentilmente direto lá do Canadá para o nosso canal Projeto Entrevistas Número 7. Nós também temos um projeto, então, chamado Arte Espiritualidade, que este é exclusivo do Instagram. Então, no nosso Instagram, nossa apresentadora é a Natália, linda Natália Fernandes, simpaticíssima. E aí, nós paramos esse projeto por enquanto, porque ela está com problemas de... Problemas não, alegria da reencarnação do filho dela. Alegria da maternidade. Alegria da maternidade. Então, a nossa outra apresentadora, advogada, Carolina, eu fico dizendo, olha, aí a sua licença, a maternidade está passando, tá? não, Eduardo não tem direito, é isso, isso, isso. Mas, enfim, nós temos todos esses projetos e nós somos assim, nós fazemos tudo com muito amor, com muita responsabilidade e nós temos tido retornos assim, maravilhosos. Poxa, poder falar daquilo que a gente faz para você, Sheila, não há rádio, gente, hoje eu estou só falando da rádio, mas eu sou apaixonado por... Perdão vocês que estão na internet, no YouTube. Não esquece o que eu ia falar, não esquece dos nossos amigos internautas que nos assistem pelo YouTube. A Carolina estivesse aqui, ela dizia, Eduardo, Eduardo, fale para as pessoas, curtiram o canal, mas se ela não falar isso, eu passo a entrevista toda e não falo. Mas o projeto Memórias, voltando, está terminando e voltando para o começo da sua questão, nós temos sete projetos, eu acho que eu não falei todos, mas no nosso canal, quem for lá conhecer, grupo de estudos, Hermínio Correia de Miranda, nós temos uma playlist. Agora, atenção, nós temos uma playlist chamada 100 anos de Hermínio Correia de Miranda, em uma playlist chamada Especiais Hermínio Correia de Miranda. Então, nós passamos, 2020, nós passamos o ano todo... Especiais 100 anos de Hermínio Correia de Miranda. Dá uma olhadinha aí. Então, nós passamos o ano todo, homenageando o nosso querido Hermínio, nós entrevistamos gente de todo o Brasil e do mundo falando sobre a Hermínio. Eu não apareço no meu canal, não, tá, gente? Meu canal não é para mim, meu canal é para divulgar a ciência espírita, divulgar o Hermínio e divulgar os grandes estudiosos. Nessa playlist, nós temos entrevistas raríssimas do Hermínio. Nós temos uma live com a Alexandre Rocha, nós temos a entrevista com a Ana Maria Miranda. Então, o Hermínio, infelizmente, ele... nós temos pouca coisa dele vindo, dando entrevistas. É. Então, assim, vão lá, dê uma olhada. Em grupos, olha, gente, no YouTube, grupo de estudos Hermínio C. de Miranda. Aí, vocês olham na playlist, tem tudo ali sobre Hermínio de Miranda. Especiais 100 anos de Hermínio de Miranda, semana Hermínio de Miranda, tem só escrito Hermínio C. de Miranda, que tem todos esses áudios dele, essas entrevistas raríssimas com ele, e tem esses outros trabalhos que o Eduardo comentou, que é Memória do Espiritismo, Projetos, Entrevistas, tudo dentro desse mesmo grupo, grupo de estudos Hermínio Miranda. Então, todos esses trabalhos estão lá e vocês também acessam no Instagram. é o mesmo nome, grupo de estudos Hermínio C. Miranda, mesmo nome. Então, fica a dica, porque é um trabalho maravilhoso de pesquisa. Realmente é fantástico. Dei uma olhada em vários vídeos aqui, já vi o Eduardo. Maravilhoso, vocês estão de parabéns. Quem quiser estudar a obra, quem quiser saber um pouco mais, e tem outros, né? Kardec, os Espíritos, nós fazemos o seu canal, making of memórias do Espiritismo. Aí tem, aqui é um monte de vídeos bacanas. Muito legal mesmo. Parabéns, viu, Eduardo? Tem uma entrevista, nós somos admiradores da obra do Herculano Pires também, assim como da obra do Emmanuel, do Chico Xavier. Nós fizemos uma entrevista com a filha, dona Helena Pires, com a filha do Herculano Pires também, maravilhosa. Muito gentil. Enfim, dê uma olhada, curta um canal, compartilhe. É. Muito bacana mesmo. E voltando... É, Luísa Pires. É, nossa, muito bacana. Olha, é fantástico o trabalho de pesquisa de vocês, e realmente é uma coisa que nos emociona. Oi? Vou fazer uma divulgação. Não posso. Gente, eu fiquei falado no meu canal. Se vocês gostam, quem estiver escutando e gostar de história do Espiritismo no século XIX, não deixe mesmo de assistir a live que nós fizemos com o Carlos VII. Um dos grandes está resgatando aí a história de Allan Kardec naquela época central ali que ele estava criando a doutrina, sistematizando a doutrina. Então, nós fizemos uma live, debatemos sobre a questão da Gênesis, sobre os médiuns, a idade das médiuns, verdadeira identidade da Ruth Selim Jaffé, quem é, quem não é. Dei uma olhada... Que bacana! Se Allan Kardec foi soldado ou não. Allan Kardec foi soldado, ele lutou em alguma guerra ou não. Se ele não lutou, ele se inscreveu. O que é que aconteceu? Então, enfim. Nossa, que bacana! Realmente, é muito legal mesmo. E com relação ao Hermínio, assim, pessoa, o que você poderia contar de alguma história dele, nessa área social? A pessoa é Hermínio, além de todo esse grande estudioso que ele foi. Hermínio era o inglês, não é? Então, o homem educado, inglês... Não gosto de estereotipos, acho que estereotipos, mas imaginem aquele inglês do século XIX, austério, extremamente gentil, com um fino senso de humor, humilde, não dizia que não era palestrante, deu pouquíssimas palestras, mas o Hermínio, ele era aquele homem que ele montou um grupo de estudos mediúnicos, um pequeno grupo de estudos mediúnicos, e ele gravava, ele investigava, a partir daí, ele se apropriava de uma riquíssima bibliografia e, não satisfeito, ele escrevia cartas, entrava em contato com os grandes acadêmicos estudiosos da época. Então, imagina vocês que em 1967, ele escreveu uma carta para ninguém menos do que o William Stivson, professor da faculdade de Virginia, um dos poucos homens do planeta que estudava reencarnação. Escreveu aquele livro 20 casos sugestivos de reencarnação. Então, o Hermínio de Miranda, escrevendo em inglês, entrou em contato com ele para falar sobre as suas pesquisas de regressão de memória, que o Hermínio fazia a regressão de memória, para contar das suas pesquisas sobre a média unidade, mas mais especificamente do caso do Sucre de Demolant e também escrevendo as suas impressões sobre o livro do William Stivson. Então, um brasileiro, final da década de 60, trocando cartas com um grande cientista que havia obtido o sucesso de investigar cientificamente a reencarnação em uma faculdade. E Stivson respondeu. E eles trocaram várias cartas. E essas cartas, você percebe o quanto o cientista, o americano, reconheceu o trabalho do Hermínio, acreditou, valorizou o trabalho do Hermínio. E no final da vida, o Stivson, ele escreveu um artigo, ele deu uma palestra em uma faculdade, não é possível afirmar, 100%, mas é possível dizer que talvez o Hermínio de Miranda, as pesquisas do Hermínio de Miranda, talvez, gente, tenham influenciado a crença, a crença, o que o A. Stevenson pensava sobre falar em uma língua estrangeira durante uma regressão de memória. Porque, explicando melhor, esse cientista estudava casos de regressão de memória espontânea, lembranças de vidas passadas. E, no começo da carreira, ele acreditava que era muito importante, ou durante uma regressão, que a pessoa falasse a língua da encarnação passada. E o Hermínio diz que isso não era tão importante. No final da vida, o Stevenson passou a acreditar que esse fato não era tão significativo para comprovar que a reencarnação poderia ser verdade. Então, o Hermínio era esse homem. Nós aqui temos uma facilidade imensa. Estamos conversando aqui para o mundo todo, aqui, através de um celular, de uma rádio, no mundo todo. O Hermínio tinha uma máquina de escrever e um correio. É, isso mesmo. E, com isso, ele trocava cartas, ele ia nos cebos, ele pesquisava, mandava cartas, mandava, enviava cartas para se... Pessoal, ele não tinha internet, do jeito que nós temos. Então, imaginem vocês, quando eu fiz o meu doutorado, eu tinha já a biblioteca do mundo todo disponível para mim, mas 15 anos atrás, 20 anos atrás, para você encontrar um artigo, é, isso mesmo. Um artigo científico de uma faculdade... Era muito difícil. E você, às vezes, tem que se associar a um colégio, um grupo, fora do país, não no Brasil, para você poder ter acesso aos artigos científicos. Hoje em dia, é uma facilidade. Imagina a época do Hermínio. Então, o Hermínio era esse homem que, com muita humildade, mas muita vontade de fazer as coisas acontecer. Eduardo, muita disciplina, muito foco e muita determinação, não é? e uma disciplina, não é? E uma dedicação total ao trabalho de divulgação da doutrina, porque nada mais é do que divulgação do evangelho e também da imortalidade da alma. Por que esses artigos são tão importantes? Esses artigos, a parte que a gente fala que a doutrina espírita também é ciência, né? Justamente para a gente poder pensar nessa questão que tudo faz sentido de que a vida continua. E a vida continua significa mudar radicalmente. Mudar isso. O nosso modo de viver hoje. Sem as culpas e as mazelas do passado. Isso. Aí a gente junta evangelho com doutrina e a gente sempre é tempo de recomeçar. Não é um clichê, não é? Não, não. sempre é tempo de recomeçar. A gente já está acabando, viu, Eduardo? O Hermínio também foi esse homem que apresentou um programa de rádio. Olha aí, gente. Perdão, perdoem os internautas de hoje, tá, gente? O Hermínio apresentou um programa de rádio de música clássica, que ele era apaixonado, ele entendia, ele falava, também deu aula de inglês, trabalhou. então, e o Hermínio, ele, as experiências do dia a dia, ele aproveitava para investigar as sensações. Por exemplo, no livro de Vestados Carismas, quem não leu, ele faz aquilo que na academia nós chamamos de estudo de caso. Então, hoje, muitas pessoas que estão com sofrimento mental, uma boa parte desse sofrimento que está relacionado também a algum problema espiritual. Traumas, fobias, ansiedades, muito disso, pessoal, não estou falando tudo, tá? Muito disso está relacionado a questões que nós trouxemos de vidas passadas. E o Hermínio, ele investigava, ele era o tipo de homem que ele vai pegar uma médium que tinha uma dezena de possibilidades mediúnicas que ele chamou de Regina, carioca, carioca, está viva até hoje, uma pessoa que fez um trabalho maravilhoso e investigando esses sofrimentos, investigando a mediunidade dela, tudo que ela passou, as ansiedades, as alegrias, as vitórias. Atenção, sempre tendo como referência Allan Kardec, ele nos presenteia um livro chamado Diversidade dos Carismas. Então, o Hermínio transformava problemas, sofrimentos, traumas, ansiedades, vitórias em livro. Ele transformou tudo isso em um livro chamado Diversidade dos Carismas. Então, o Hermínio é esse homem e eu tive a alegria de conhecer a Ana Maria Miranda, que ligou para mim, a filha dele. Inclusive, se é um dia assistir, um grande beijo para você, obrigado por tudo, é um privilégio. Estamos no final? Estamos no final. Você pode deixar sua mensagem para os nossos amigos da rádio, o que você gostaria de deixar, como um sentimento seu para o nosso público. Meus amigos, meus irmãos da internet e da rádio, nós estamos vivendo um momento em que o Brasil perdeu mais de mil milhão de pessoas para a pandemia. É claro, é óbvio que nós temos que comemorar muitos esforços de todos os médicos, de todas as enfermeiras, de todos os políticos de alguma forma também tentaram contribuir, que salvaram muitas vidas. É claro que nós temos que reconhecer que milhares de vidas também foram salvas. mas para terminar eu quero falar dessas pessoas que perderam um pai, uma mãe, um irmão, um tio, um filho, um sobrinho, uma vizinha como eu, perdeu uma vizinha. Vocês, eu quero dizer para vocês, gente, que todos eles estão vivos, muito vivos. E todas as quinta-feiras eu converso com espíritos, porque eu faço um trabalho mediúnico. E sabe o que eles dizem para mim? Eles dizem para mim aquilo que Allan Kardec falou, aquilo que o Hermínio confirmou. Nós estamos vivos. E o amor, o amor não cessa, não para. O amor continua. Então, vocês não perderam ninguém. Eles estão apenas aguardando vocês. Então, conversem com eles, agradeçam os bons momentos, enfrentem o luto da melhor forma possível. E a obra do Hermínio, eu tenho certeza, assim como a obra de Allan Kardec, os ajuda a passar por todos esses momentos difíceis. porque a obra do Hermínio, assim como a obra de Allan Kardec, desde o começo, eu percebi que a obra do Hermínio aponta para o Cristo. E o Cristo é a vida eterna, é o amor, é a caridade, é a possibilidade de transformação. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigada mesmo. Fica com Deus. Que Jesus te abençoe. E nós vamos voltar a nos encontrar, fazer um outro programa com você, porque você realmente nos ensina muito. Muito obrigada. Muito obrigado. Amigos ouvintes, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau. 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 Tchau.